Eu não troco meus por nada, não, não, não. Ô Jairinho, você sabe? Não, não canta não, Jão, não canta não. Canta não, que tá estragando a música, Jão. E agora? Não para aí que você acha da minha... Vai, a voz vai se ocupar também, vai. Viajar, deixa eu chegar. É o seguinte, rapaziada, parou de te ouvir aqui já, certo? Acabei de acordar, acabei de almoçar. Já deu uns pibos pros moleque aqui, ó. Já pega um aí já, meu amigo, mano, Migueles. Migueles, Miguel. Sabe que desenho é esse? Só vai ganhar se acertar. É o avatar. Não, claro que não é o avatar, mas uma tentativa. Agora deu mesmo o avatar. Isso aqui, ó. Não sabe? Isso aqui é fácil, isso aqui, ó. E essa bandeira, então? Isso aqui é fácil. Ah, não, vai. Jão, é Thundercats esse desenho aí. Pode pular? Thundercats. É o seguinte, rapaziada, vai cair mó tempestade ali, certo? Você já tá com seu pipa aí já, meu mano. Não, vai trocar. Não, vai trocar não. Quer empinar, meu mano? Então já empina já, ó. Já sobe esse daí já. O Jairinho vai fazer o tirante desse aqui. Vai fazendo o tirante desse aí. Eu vou pegar a biola lá pra vocês. Pode pular? É, eu quero o peixinho. Não, vocês vão colocar dali, o vento tá assim, ó. Tá roando. É, vou dar rua. É, massa, beleza? Coloca de lá, Jão. E os moleques colocam daqui. Eu arrumo a linha lá pra vocês lá. Pode pular. Ó, foi, Jão. Eu arrumo a linha. Alergia. Esses caras, Jão, tá chapando. Rapaziada, já comenta como é que tá na quebrada de vocês. E alergia do quê? E eu também tô com como? Grifado. Tá melhor. Se responde. Rapaziada, então, ó. Tá chegando agora de novo. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui, certo? Tá começando mais um vídeo muito top. De muito relo pra vocês. Do jeitão que vocês gostam aí, certo? Então já deixa o like aí. Quando fica golejando, tanto ficar assim, fica assim. Fica coçando, aham. Ó, meta de... Os meninos tá tudo com medo. Meta de 10 mil likes nesse vídeo. Se inscreve que a gente tá rumo a 1 milhão. Falta menos de 70 mil inscritos. É 70, nem mais 80, é 70. Pra gente bater 1 milhão, pra gente pegar a tão placa de 1 milhão, mano. Imagina a placa de 1 milhão. De ouro, bagulho, grandona. Vou pegar lá a linha lá. Ah, pode pular, já tá lá já. Carinha já e tudo já. Sério? Calma aí, não. Não vai rolar ainda, não. Vou pegar a linha lá pra vocês empinar, certo, rapaziada? Então, ó. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, certo? Passa no meu Instagram, que é Pesocanelain. Tem bastante conteúdo do meu dia a dia pra vocês. Eu posto tudo lá, tá acontecendo. Se vocês quiserem ter um contato mais próximo com o Pesocanelain, certo? Dá essa moral. Ó o chuecão cansado aqui, ó. Deixa eu pegar a linha rosa lá. A linha rosa aqui, ó. A linha rosa lá. A linha rosa aqui, ó. 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 Cadê a sua? Cadê a sua? Cadê a sua que você pegou? Então, rapaziada, ó. Vou pegar a linha lá pra vocês lá. Pera, pera. Então, rapaziada. Dê essa moral pra gente aí, certo? Temporada de pipa. Vai começar daquele jeito. a dente de tubarão aqui tá com nós fechadona aqui, certo? essa daí é a fio 4, 4 passada áspera, rapaziada tecnologia do Hulk já pode enrolar aí, Pets tecnologia do Hulk, certo? já vai fazer o estirante, tá perdendo tempo aí quer enrolar a linha, você vai fazer o estirante? cadê a linha? quer tudo na mão, ele quer tudo na mão tá estafado, você tá muito mal acostumado isso daí, entendeu? né? entendeu rapaziada, então ó dá essa moral pra gente aí tem que fazer assim, um daqui de cima e um de lá de baixo eu tô um pouco ruim ainda rapaziada, que esse tempo aí, eu fiquei bastante tempo no sol, minha garganta ficou ruim, nariz resfriado, mas a gente tá aqui se esforçando pra gravar vídeo pra vocês então dá essa moral, assiste todos os vídeos aí que a gente tá soltando muito, dois por dia, ó o tempo que vai cair, ó, vai cair maior chuva para de chover, a gente já vem gravar rápido pra vocês certo? Férias já tá aí as molecadas tudo na rua, então a gente tá dando bastante as pipas a gente gravar bastante régua certo? Machucou? Cadê? jogou na bola o Mojinho fez assim, ó a perna fez assim pro lado já não fez o tirante ainda também, ô Janinho? eu tô sabendo que na intercasse o Bial falou que o time dele vai perder o prazer ô Janinho, ainda não fez o tirante, tá até enrolando aí, hein? o Bial falou merda o time dele tomou dois gols contra e ele lugou tá bom aí, Jain, ô Pet não enrolou não? então enrola aí então vou se enrolar agora deixa eu ver, deixa eu ver, para aí eu comecei a enrolar agora, te juro a Roca tava travando mais dois giros, vai vai, mais dois giros pera, pera mais dois giros vai mais dois giros bora, Fih, dois giros um dois não, mano, a Roca tá travando dois, pronto não, não, não já tá com um monte de chilena aí, Pet o moleque vai fazer o tirante aqui, certo, rapaziada? eu quero sim, cara então dá essa moral aí pra gente aí as férias já tá aí, certo? final do ano também então vamos gravar bastante vídeo pra vocês e aproveitar daqueles vídeos top, né? mesmo com esse tempo chuvoso a gente tá aqui gravando então a gente vai arrumar os pipos e já volto com vocês, hein? vambora rapaziada, deu uma paradinha aqui na chuva, certo? tem um tiktok ali na minha rua ali manda um oizinho aí, meus tiktoks aí, ó os bravos e é o seguinte o que você tirou, durex, da onde? do barulho do pitil e é, ó acabou de parar de chover a molecada arrumando os pipos aí que liso o que? a chilena aí, jo o cara tá reclamando, jo ô Rô você tá bagunçando muito aqui, mano não tô entendendo legal, não o que? você que me chama não, mas é os moleques você quietinho, os moleques olha lá, tudo bagunceiro é? deu um pau nele? deu pode pá cadê? vamos, viu? quero ver, relo quem vai subir daqui e de lá ó, o Rô e o Petson vai ficar daqui e vocês de lá, hein? não, eu tô liso vamos tirar liso o que? você vai rolar a chilena? a minha chilena o Ed, ele tá liso ah, não liso em caramba liso em caramba minha chilena, rapaziada pode, já pode subir, meu mano vai, rapaziada ó, o Pablo enrolando também na carretilha da Audi certo? lembrando aqui que eu tenho que pintar essa daqui e personalizar ainda essas duas eu não pintei, rapaziada comenta aí alguma cor pra gente tá pintando certo? meu pai ele falou quando ele estiver aqui você tá, tô trabalhando não, ele é ele é metalúrgico não, pô minha mãe tá aqui de casa dona de casa estão prontos já? tá, porra quebra aí, quebra aí, meu mano tô ligado calma é que eu já deixo já certo, rapaziada? não, já não também então deixa o like se inscreve no canal os moleques vão estar subindo agora e vambora rapaziada, ó os meninos já estão prontos já pode colocar o Rogerinho daqui o Pétis coloca de lá, amiga ou da igrejinha vai lá, meu mano vamos, sem enrolar muito o bagulho é pau e água entre e sai vai e volta sobe e desce vai rodar, não vai não? ó, os moleques como é que tá ali a picota dos caras vou mostrar rapidão pra vocês, rapaziada ó ó lá ó ó a cara do Júnior lá ó lá ó lá ó a picota dos caras família vambora, rapaziada eu quero ouvir relo hoje hein não, pô, daqui mesmo oxô, coloca aí vai ser ruimzão pra vocês, João ó, vambora os meninos da igrejinha vamos lá da frente, ó vamos lá da frente vem, Rogério vem, Rogério vem, Rogério não, não pode não daí, daí, daí daí, daí daí, daí então vai daqui pode pá, coloca daí tem não, meu mano tá rodando, né quero ver relo, rapaziada vambora vai colocado aí vai colocado aí mesmo, Petra vai ser ruimzão pra vocês, João é melhor você colocar pelo meio do fio, mano tô falando, Petra tá assim, ó vamos colocar no alto e a gente já volta com vocês, rapaziada rapaziada, é o seguinte os moleques da igrejinha já colocou, já certo olha lá, ó mano, muito pipa, rapaziada um, dois, três quatro e o Petra acabou de roscar o Petra acabou de roscar o dele aqui, rapaziada muito cansado o Rô tá subindo não tá aí não, Rô Rô no meio, do meio é e eu tive que pegar o raião pro Petra aqui, ó cansado vamos ver ele vai tá subindo aí certo e ó a bagaceira já, ó olha o relo atrás de relo, ó isso que eu quero ver na minha quebrada e na de vocês, rapaziada ó vambora ó o Pablo ó o Pablo ele arrastando na mão ai, papá olha lá, olha lá ó, calma aí alçada ali vai, Rô Rô bota isso daí logo não, você é louco não, já tá com a sua linha já? não olha os caras mandando buscar no Pablo, ó enquanto isso Rogério não consegue colocar o Pipa, mano olha lá, olha lá tá na linha, ó ó ó eco ai, Caliquinha foi junto ó lá, ó ah caramba, Rô Rô deixa eu ó, você não conseguiu colocar vou colocar pra você agora, hein já foi o primeiro relo já, rapaziada vai vamos ver, rapaziada ó parece que vai querer sair um céuzinho azul, hein o sol acho que não sai não ó, vamos embora quero só ver não, Rô Rô aí não no meio do fio, João não, aqui ó no meio é aqui, ó aí, ó boa posso carregar vai, Sonson já sobe o seu, já ah, não vai ser o que que chicotinho ali, cara ah, não ah, não leva lá, Rogério pra eu colocar, na moral rapaziada, ó Rô Rô conseguiu colocar pete, subiu o raião certo? os moleques da igrejinha já tá vindo a como? a milhão a milhão o meu eu já garanti ó, o meu eu garanti só falta do pete você descarrega isso aí, pete não olha lá, ó chicotão não sei pra que chicotão, ó olha lá ô pete, espera o Rô tomar hello, pete senão você vai entrar na linha dele esse chicote agora eu perdi vamos embora, rapaziada vai, Rô Rô vai, Rô Rô eita, eita, Rô Rô vai, Rô é o Miguel o pete tá com o chicotão, rapaziada então já vai, pete já vai arrastando por baixo vai por baixo, pete sai por baixo isso vai por baixo, pete sai por baixo por baixo, pete por baixo, isso só vai, só vai nossa, já bateu em um já foi, já eco ai, Calica olha lá, vai junto o outro, quer ver, ó já parou pela linha já faz a volta, pete foi junto vai, pete já desce lá na mão já, foi junto, ó eco aqui é eu quase que corto o pete é, jão você tem que tomar cuidado, pete com essa raiona aí, jão tem que tomar cuidado, pô ai, Caliquinha e aí, meu mano você não tá da igrejinha não, né? não o cara tomou um cacete agora não fez nada esse moleque subiu aqui foi, vral o que aconteceu, mano? o que aconteceu com vocês aí na igrejinha aí, jão? o que aconteceu com vocês aí? vou, vou pegar lá mas o que aconteceu? cadê os moleque? o que aconteceu com vocês aí, jão? você viu os caras pôr na mão a linha lisa a linha lisa o que, jão? você enrolou chilena, ó olha a carretilha cheia de chilena aí sem falar que tá liso traz agora aqui traz aqui mostrar pra rapaziada você é louco botar vocês liso vem aqui, não vem aqui senão eu não vou dar outro pipa, não chega lá olha lá vem falar que tá liso aqui na cara de pau você é louco? olha lá tá tonto? aqui é na transparência com a rapaziada, filho é de igual pra igual, né? é de igual pra igual a linha chilena aqui, ó daqui aí, rapaziada, ó liso liso o que? você tomou relo tem que aceitar, Miguel não é sim, eu vou pegar outro lá e vamos ver se você consegue resolver na parada agora do relo, pode pôr? é, agora eu vou deixar então é isso, mano agora eu vou deixar você me cortar então você fica feliz olha lá, os meninos, olha lá olha lá liso não tava não, rapaziada você é louco tá liso? você tava liso? não aí, ó bom ver o sim tomou tomou, tomou agora nós pegamos tenta resolver no relo de novo, né não? então é isso, rapaziada vai deixando o like se inscrever no canal ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo se inscreve no canal aí, certo? vai ter bastante relo pra vocês ó, parece que o sol tá saindo aí entendeu? então, vambora, rapaziada deixa o like vai acompanhando o vídeo pegar os pifos moleque já volto com vocês tá, rapaziada ó, já peguei mais uns pifos pros moleque aqui certo? não, deixa o raião pros moleque colocar da igrejinha empina ele, William o raião é, da igrejinha olha aí, rapaziada ó pegou aí já, Gui pega aqui já, meu mano quero só ver relo, hein vou pegar perder, perdeu, meu mano mas pode pegar mais pifos? é cadê? cadê não? vai enrolar a verde, pô a verde os caras falam que tá ali, rapaziada ó, melhor linha do mundo patrocinando nós aí já tá bom já, Pabllo dente tubarão quem quiser adquirir a sua linha aí, rapaziada primeiro link na descrição pode comprar a linha é top de confiança vocês não vão se arrepender entendeu? oxe, oxe já tem um ali, já já vai, já para de gritar, Duane já vai na bala já joga aí, Rorô aí mesmo tá pra cá tá pra cá o cara tá com dobrinha ali, é? tá, não o cara falou que ele tá com dobrinha, hein se tomar relo vai ficar feio, hein vai, Rorô vai, Rorô vai, Rorô para de chocar, Rorô aí, Rorô aí, Rorô aí, Rorô aí, Rorô aí, você vai entregar estirante tá na linha, rapaziada, ó bagaceira saiu joga, Rorô joga vai, Rorô tomou tomou ah, Rorô agora eu peço agora eu peço vai, Sonson vai, Sonson eco só passou ai, que alisca ah, puxa, rapaziada você é louco, rapaziada olha lá, ó deixa eu analisar não, é só veja, olha lá olha lá eco o William cortou também o William não cortou nada os caras falaram que você tá com dobria, Jão não, tá suave rapaziada, ó então é o seguinte é a verde próximo vídeo, rapaziada, ó os moleque aqui vai tá tudo aqui contra só, é pra diferenciar ah, para o William ah, pensei era pra me rolar a roça pensei que era pensei que era rapaziada, então, ó próximo vídeo os moleque vai tá da igrejinha os moleque aqui da rua muito relo pra vocês da rua também vou pegar, vou pegar entendeu, rapaziada muito conteúdo deixa o like se inscreve no canal ativa as notificações vou ficando por aqui próximo vídeo vai ter muito relo pra vocês certo, rapaziada até o próximo vídeo forte abraço pra todos vocês aí falho